Daniel Penin. Tá, fala aí do Daniel Penin. Mas o que exatamente? Rapaziada, pra quem não sabe, há alguns anos atrás, quando o Ryan morava na Rússia, o Ryan falava as mesmas coisas que o Daniel Penin fala hoje em dia. Só que tem um efeito, que eu tava até falando com o diretor, que tem um efeito visual que o Daniel Penin traz. Não tava nem ali pra essa parada da choqueia. E eu olhei assim e falei, caralho, a choquei, matou alguém. Eu nem li sobre, não fui a fundo e tal. Aí o meu amigo me manda mensagem assim, qual é a calma? Vamos ver o vídeo do Daniel Penin. Aí eu falei, bora, eu entrei no Discord, ele transmitiu a tela pra mim e a gente assistiu junto. Cara, eu fiquei preso os 30 minutos do vídeo. Eu também. Eu fiquei preso, olhando, prestando atenção e eu falando, caralho, é verdade, tudo é verdade. Tudo que ele falou, pode ser mentira, claro, mas você coçou a cabeça. Só que você para pra pensar e olha onde tá meu erro. E em tudo. É, isso aí ia chegar. Eu sou sempre o primeiro. Não, olha, eu sou sempre o primeiro. A maioria das vezes eu sou o primeiro e nas tendências também. Mas, eu não gosto de detalhe, de perfumaria. E é da minha personalidade. Perfeito. Eu prefiro velocidade do que perfumaria. Perfeito. Hoje, o mercado remunera perfumaria. Perfeito. Tá ligado? Perfumaria é, tipo, por exemplo, cara, esse estúdio aqui podia ser muito melhor do que ele é. Mas, eu tenho dinheiro pra fazer um bagulho muito foda aqui. Mas, eu queria só velocidade. Ó, cara, deixa o bagulho pronto aqui. Vamos fazer live, ponto. Porque é da minha personalidade. Só que, hoje, eu tô me reinventando e olhando assim, cara, ao invés de eu ser 10 velocidades, zero perfumaria, eu vou ser 6 velocidades, 4 perfumaria. E vou colocar uma grana. E, cara, faz sim. E é exatamente por causa dessa conclusão aí que esse maluco tá ativado aqui. Por quê? Ele é melhor que você em perfumaria. É. Por quê? Por quê? Eu cresci a minha referência como chefe. Não, mas a nossa família, assim, também é tipo, cara... Não. É, minha mãe é... Não sei. Ninguém é sofisticado na nossa família. É uma parada nossa mesmo, né? Realmente, vou ter que concordar. Tá ligado? Ninguém é sofisticado na nossa família. Só o leão. O leão é... Não é sofisticado. Olha o quarto dele. Tá ligado? É. Ninguém é sofisticado na nossa família. É. É. Tá ligado? Então, de pontos que eu queria evoluir nesse ano, era exatamente... E, cara, isso aqui já é uma evolução, tá? Tá por quê? Porque em 2022, quando eu fazia láve na Rússia, como é que eu fazia láve na Rússia? No telefone. Às vezes aqui, às vezes no telefone, é. com o microfone do computador. Porra, agora a gente tem câmera foda, microfone, e os caralho é quatro, e os caralho é quatro, mas, realmente, obrigado, Daniel Penin. Você é meu aluno. Eu sei, eu já vi o vídeo dele falando lá, agradeceu eu os caralho, tá? Daniel Penin comprou o milionário com o YouTube e ficou milionário com o YouTube. Então, é uma validação de que, cara, eu sou um professor pica. Só que, eu sendo professor, isso não me impede de aprender com o meu aluno. Então, o meu aluno me ultrapassou em YouTube. Às vezes até o... Às vezes isso é muito bom para o professor. Porra, pra caralho! Significa que... Cara, eu posso usar esse case... Eu faço um milhão no lançamento e melhora com o YouTube novo com o case do Daniel Penin. que é meu aluno e tem vídeo dele falando, tem... Pô, mostrando lá na base que tem o nome dele e os caralho a quatro. Ele me ultrapassou. E onde ele fez certo? Ele teve capricho. Investiu nele mesmo. O Daniel Penin, ele pegou o dinheiro que ele tinha. Eu... Pra eu fazer um vídeo mantendo pau na Blaze, eu gasto zero reais porque eu faço assim, ó. E o nego começa a falar. E um documento da Blaze pra esfregar na bunda também. É bom ressaltar. É. É. Tá ligado? Eu gastei zero reais pra fazer um vídeo. E eu... Tipo, na época eu tava ganhando... O canal principal tava ganhando 100, 200 dólares por vídeo. Então ia tudo pro bolso. Tá ligado? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho agora naquela época, o que eu teria feito? Eu teria gasto 200 dólares para cada vídeo que eu fazia. A gente tava falando aqui que não é só o visual do vídeo, não é só a edição. Não é só a edição. É o trabalho investigativo que ele fez. Então esse é o bagulho. Não, mas eu fiz um trabalho investigativo também, mas eu fui soltando, cuspindo aquele bagulho, tá. Ele fez com cabeça... Ele pegou cada... E mostrou lá o print e os caralho. Então, cara, o que o Penin fez certo? Ele investiu nele mesmo na produção dos vídeos dele. É. Fez estúdio bom, câmera boa, áudio bom, e foi exatamente o que o Fint fez certo na época lá que ele... Ele era do nada, começou a ser o meu... meu competidor. Ele... E ele já... Tem coisa que ele falou isso, cara, tinha um cara que era o zero no meu mercado. Eu peguei o que ele fazia bem, peguei o que ele fazia mal e eu investi no que ele fazia mal. O que eu fazia mal? Edição, produção, mostrar luxo, dinheiro. E assim, eu não me arrependo, rapaziada, por quê? Minha personalidade é essa. Eu sou assim, a minha família é assim, tá ligado? Vou fazer documentário agora, do meu jeito. Aprendi com o Penin, vou fazer. Mas, cara, eu não vou virar um Fint da vida, tipo, mostrando roupa Dubai, puta, e os caralho, fazer botox. Não sou eu. Mas voltando aqui pro Penin. E assim, ele conseguiu se limpar, cara, porque ele era um vendedor de cápsula. A partir do momento que começaram a ver que todo o PLR era golpe, ele se reinventou como youtuber pra caralho. Os outros caras, Kaique e Fint caíram, porque eles não se reinventaram. O PLR é golpe. Lavagem de dinheiro, é tudo, tipo, tá tendo essa investigação da Polícia Federal hoje de caralho. Vai cair todo mundo. Inclusive, vai sobrar pra QI-Fi, que era a minha empresa. O Penin, ele saiu sorrateiramente desse mercado de golpe e se posicionou como um youtuber que trouxe o bem. Então, cara, é outra, outra, outro bagulho genial. Ponto e vírgula. Ele vai se fuder. É. Eu ia chegar nisso. Ele vai se fuder. Não sei se já tá se fudendo, se tá rolando alguma coisa por trás das mídias, porque agora, como tá sendo, tudo meio, tudo tá sendo investigado, teoricamente a Mind não tá mandando ninguém postar nada. Entendeu? Então, não dá pra saber se já tá rolando alguma coisa, meio que por trás das câmeras, digamos assim. Cara, e o foda, olha só, vamos lá. Por que que eu funcionei bem como o cara que apontava erro e golpe? Apesar de não fazer a edição e os caralho e mostrar as provas, eu me dei bem porque eu não tenho teto de vidro. Porque se eu tivesse teto de vidro, eu já teria caído há muito tempo, calma. É, isso é fato. Ia ser muito fácil me derrubar. Igual tá sendo fácil derrubar o PIN. Porque ele era metido com golpe. É. Da loto, de encapsulado, de PLR, tudo isso é golpe. tá ligado? Então, o erro dele é, cara, você não pode ser o justiceiro se você tem passado sujo. Tá ligado? E aí, vão atacar exatamente nisso daí e vão fazer coisa pior com ele. Por quê? Fizeram coisa muito ruim comigo e eu sobrevivi só porque eu tenho coisa limpa. Não consegue encontrar nada que eu fiz, cara. Não consegue encontrar nada. E tudo de ruim que eu fiz, eu mesmo filmei e falei, ó, tô fumando maconha aqui. Tá ligado? Tô aparecendo com um golpista aqui num podcast porque o cara me pagou 40 mil pra eu gravar com ele. Tá tudo gravado e eu já falei isso, já me arrependi disso, tá ligado? É, eu acho que vão foder o PIN. É Deus o tenha porque vai dar ruim pra ele. Vão monarcar o PIN.